Vocês lembram do vídeo recente que eu citei o caso do delegado de Colmeia, no Tocantins, que enquadrou uma mulher por denunciação caluniosa? Pois bem, o fato se sucedeu assim. Antes do vídeo, eu havia recebido uma solicitação de amizade de um delegado da cidade de Colmeia, Tocantins. Daí, pesquisando o nome dele, eu me deparei com a reportagem sobre a falsa acusação de estupro e o enquadramento da mulher na denunciação caluniosa. Então, eu resolvi citar o caso naquele vídeo. Hoje pela manhã, o delegado me chamou para conversar, mas ele não sabia ainda que eu havia citado o caso dele. Então, eu falei do meu vídeo e ele fez questão de postar o vídeo em seu perfil pessoal. É isso que eu sempre falo aqui, senhores. Precisamos de massa crítica. Quanto mais pessoas se posicionarem, mais difícil será o controle por parte do establishment feminista. Se ficarmos em meia dúzia de canais pregando só para meia dúzia de pessoas, não gerará repercussão. Se não gera repercussão, não é encorajamento para que mais pessoas que encorajem para tomar uma decisão e se posicionem contra esse estado de coisas. Dito isto, vejam a cara de pau das modernetas. Vamos para mais uma desconstrução da hipocrisia das modernetas. Eu vou falar a palavra modernet porque eu não quero usar aquela outra palavra. O feminismo quer a normatização do absurdo. Se você disser que não aceita a nova postura da mulher e seu comportamento, você é um cara neandertal, frustrado e fracassado e por aí vai. Vejam só essa notícia aqui. A Paranaense Paula Rodrigues, 22 anos, está em busca de autonomia financeira. Para isso, ela trabalha como cangirl, desde abril. Em setembro também estrelou seu primeiro filme adulto. O dinheiro é usado para bancar os estudos e a vida, que não foi interrompida pela profissão. Ela gosta de sair, se apaixonar. Apesar disso, nos últimos meses vive romances pela metade e encontros que se transformaram em verdadeiras demonstrações de machismo. Gente do cerro, arrumar um boy que aceite sua profissão é um cão, escreveu no Twitter. A publicação feita há dez dias gerou um debate sobre o machismo da vida real que atinge quem se dedica a atender a fantasias sexuais. Vejam o absurdo. Os homens agora precisam aceitar namorar e casar com a mulher que se expõe para outros. E se não aceitar, é porque é machista. Já dei match no Tinder com caras que me disseram que não iriam se relacionar comigo devido ao meu trabalho. Ao mesmo tempo, me encheram o saco para que eu enviasse vídeos eróticos para eles, diz para a Universa. Tinha que ser do site Universa. Só podia. Continuando. Ou seja, para punheta eu sirvo. Para um relacionamento, não? Isso mesmo. Você serve para satisfazer a lacívia de quem te assiste. Não serve para relacionamento sério. Você acertou. Acertou, miserável. O início da carreira de Paula é semelhante ao de dezenas de cangirls e profissionais do ramo adulto. Em um momento de mescla de autonomia sexual e busca por independência financeira, mulheres investem na carreira como cangirl em busca de renda e autonomia. Foi o que aconteceu com ela. Antes de estelar no mercado adulto, Paula já cursava estética e cosmética em uma universidade no Paraná. Inspirada em vídeos no YouTube, começou a vender pacotes de imagens sensuais e atender pedidos à frente da webcam. Um kit com um vídeo de 15 minutos pode sair por 70 reais. Segundo ela, dá para tirar cerca de mil por mês. Um dos receios vividos antes do primeiro filme pornô era sofrer o estigma comum e persecutório que cai sobre as profissionais do gênero, como Mia Khalifa. A libanesa tornou-se um dos maiores sucessos pornográficos norte-americanos ao estelar filmes como o que usa um hijab. Porém, hoje, porém, ela encontra dificuldades para retomar a vida. Parece que a Mia Khalifa até arrumou um namorado lá. Um boi de canga. A Mia não se sente confortável com a vida dela. Fiquei semanas pensando nisso. Eu já tinha me exposto em vídeos e fotos. Não tenho que ter vergonha da minha sexualidade. É uma representação natural, feita com minha vontade, diz. Pois que não tenha vergonha da tua sexualidade. Só que para namorar e casar você não serve. Esta é a realidade, minha filha. A vida é feita de escolhas. Ninguém é obrigado a aceitar o que você escolheu para a tua vida. Agora aguenta o rojão. A descoberta da sexualidade aconteceu para Paula aos 19 anos. Nunca teve problema sobre o assunto. O primeiro namorado, porém, reprimia seu desejo em tirar fotos sensuais. Os que vieram depois também não se mostraram abertos à ideia. Em outro encontro, ela conta ter conhecido um cara no Tinder e contou sobre a profissão. Ele começou um papo religioso. No fim, me disse que eu era uma desvirtuada. É uma profissão como qualquer outra. Ah, sim. É uma profissão como qualquer outra. Lógico. Nesses tempos modernísticos, realmente, essa é uma profissão como qualquer outra. Ela continua aqui. Quem vai me sustentar se eu abandonar o meu trabalho? Ué! Quantos homens e mulheres dão um jeito de se sustentar catando lata na rua? O que você quer é mordomia. Você quer é dinheiro fácil. Você está preocupada porque sabe do teu prazo de validade nesse mundo erótico. Então, você já quer engatar um homem que te banque após você abandonar a carreira. Os homens assistem a pornografia, mas acham absurdo que uma mulher deles trabalhe com isso. É hipocrisia demais, ela diz. É hipocrisia, ela diz. Quer dizer que os homens têm que aceitar que suas esposas façam vídeos transando com outros homens. Mas, vai se catar? Não vamos aceitar. Durma com essa. E o trouxa que te aceitar é um boi de canga. Era esse o meu recado por hoje, pessoal. Até mais.